MÁGICA DO PRESTO 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 NECESSANDO ENCO CLARO NÉ TINHA QUE FAZER ALGUMA REFERÊNCIA COM MARA JÁ QUE VÃO SER VILÕES DO Machestra MÁGICA DO PRESTO EMFORM E... NESSA EDIÇÃO EÁLNATO NÃO www.ECOLMEMPROTOS é um documento A revista esta fatura na Verde, que tem 100 páginas, custa R$14,00, mas enfim, é uma encadernada legal, ela é quinzenal nos Estados Unidos, então acredito que até o fim do ano deve sair mais um encadernado aqui no Brasil, espero que sim, porque como eu disse, a história começou mais ou menos, começou muito genérica, mas depois eu me empolguei e quero saber o que o Dan Abnett vai trazer, como ele vai desenvolver essa tensão entre os Atlantes e os Estados Unidos, teve até a aparição do Superman, um Superman que não é nem aquele dos 952, nem o Clark Kent pós-flashpoint, eu achei ele mal trabalhado, mas enfim, o personagem principal é Aquaman, a Mera está super legal, a presença dela, mostrando como ela é super poderosa, mas quem é a pessoa controlada da relação é o Arthur mesmo. Bem, é uma história legal, não vou enrolar mais, acho que quem gosta do personagem vale a pena, mesmo quem só queira saber, tentar conhecer um pouco mais, acho que tem os elementos mais básicos do Aquaman nesse encadernado, vale a pena, pelo menos para conhecer o personagem. Vou ficando por aqui, curtam o vídeo, assinem o canal, comentem aqui sobre o personagem, sobre a série, sobre esse renascimento, e a gente se vê no próximo vídeo, bons quadrinhos.